Aí embaixo Maldade Talvez, talvez Talvez seja a maldade Talvez seja o conceito de estratégia O Brasil acho que é até maior do que a América do Norte Quebrou Acho que ele ia voltar ainda Olha, Emanuel A vida da Rayana é outra Quando ela tem uma sniper na mão, mano Vão brigando aqui na frente Ai, meu Deus Coitado desse cara, velho Nossa, que a Rayana foi denunciada facilmente Ah, ele tava descendo Achei que ele tava vindo Tava, era descendo Poxa Tá bom Eu ainda errei, tá? É sobre isso Ah, tá ali Acho que ele tava Acho que ele tava embaixo Ele é um troll Naquele andar Muito bom Ih, o Phantom Não é o time, Phantom Não é o time Preciso lentamente pegar uma caçada Vou pegar de alto valor Pronto Se você conseguir ser rápido A gente mata, hein Pode ser esse cara aqui também Mano, o que? Onde que tá o meu soldado inimigo aí? Ah Ele vazou Ele foi pra cá Tá de gosto Ai, mano Não, não dá pra enxergar direito a cabeça dele Muito forte, mano Não vai dar F Ah, mano Que mentira Que mentira Agora a gente tá Numa situação caótica aqui, chat Vou pegar aquela caçada Trouxe pra ela morrer Porque eu não vou nem caçar, não Olha isso Três caras já aqui, mano Poxa Ai, vai ser difícil pra gente Um pouquinho pra baixo Um pouquinho pra baixo Um pouquinho pra baixo Um pouquinho assim, ó Um zero pra baixo É nela que eu vou Chat, não consigo sem Sinto muito Perdeu de se decepcionar aqui, entendeu? Não consigo sem Não sou ca... Respirou Respirou Aqui é outra vida, né? Ai, garoto Que isso Na janela Mano Isso aqui foi a bala Acho que mais simples Que teve nessa live Até agora Porque Comparado com aquela varada Que eu dei no cara Ali sim Ali, ali Mano, o que que é isso, velho? O que que esse cara Tá fazendo, mano? O que que ele tá fazendo, tá ligado? Tô no meio da safe, mano Acho que eu nem vou sair daqui Uma moita Moita, eu tava indo te ajudar Quer dizer, ao contrário Foi na cabeça Matei o cara Que jogava bem Me sinto melhor agora Caraca, tô muito camperigna Casca de bala Tá na partida Nem ferrando Tô nem enxergando mais o cara Tô só tirando Mano, fechando muito imenso Essa safe, sério Tô muito camper Tô adorando Porque eu tô na melhor posição Praticamente do jogo Tô achando que vem mais cara Ainda dessa direção Tenho mesmo Tenho mesmo Opa Fechou em mim ainda, velho Tchau 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 Um cara de escudo Faltam quatro, não percam o foco Eu tenho que olhar atrás de mim, mano Vamos trazer esse cara aqui, ó Tá pra ali, só não tô vendo Já chegando, nova zona segura localizada Tão se matando Eu quero matar o escudo, mano Foda-se o outro Eu, 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 caramba Ai, que medo, cara Eu tô com medo de tu matar e vai matar ele Ai, mano, muito bom E aí, Fanta, como é que você tá? Você tá maluco? Eu vou atirar nesse escudo Que isso? Obrigada, muito obrigada Deus, ele pague Um x1zinho no soco sem perder a verdade Caralho, mano Não acredito que você tá nessa partida Não Vamos lá, vamos lá Vambora É tudo ou nada Cai na mão, vai Cai na mão 1, 2, 3 e... Uuuuh É dela, chat Era o Phantom No final Eu não botava fé Mas se eu vejo um cara Bringando com o escudo Eu vou atirar no escudo, mano Óbvio Não vou atirar em outra pessoa Depois o escudo vai vir pra cima de mim E aí, mano Ai, boxeadora tá doida Já perdeu alguma no soco? Já Só que já Mano Muito bom, vai, Lê É, eu vou te ver que não sou Tchau 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 Tchau